E aí, pessoal? Vamos lá, então, bater mais um papo sobre um livraço. Coisa boa quando a gente lê um livro bom, né, gente? Quando o livro nos engole, a gente fica satisfeito com a leitura, né? Ainda mais se é uma coisa inédita nas terras tupiniquins aqui do Brasil, né? Eu tô falando, gente, de Clark Ashton Smith. Além da imaginação e do tempo que eu recebi, gentilmente, da Clock Tower, pessoal. Vou deixar o link aqui da editora, tá? Da editora lá da Clock Tower, do Denilson, pra vocês darem uma olhadinha no site, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Por que vocês devem olhar o site da Clock Tower? Porque tem muita coisa bacana, tá? Obviamente. Mas, gente, o Denilson faz muito projeto, assim, de coisa inédita, de coisas que ainda não apareceram por aqui, sabe? Não é aqueles livros, aquelas coletâneas de contos que tu encontra em todos os livros de coletâneas de contos. Aqueles contos manjados, aqueles, né, escritores manjados, tipo Paul, tipo Lovecraft. Claro, a gente ama, a gente adora, mas a gente também quer coisa nova, né, pessoal? Então, olha só. Da Clock Tower que eu tenho aqui é o Arthur McCain, tá, gente? Muito legal, eu adoro. Esse cara é um queridinho no meu coração. Eu tenho também aqui, tudo da Clock Tower, tá? Esse outro aqui, do Lovecraft, pessoal, os dois têm resenha aqui no canal de vários contos, tá? Esse daqui, o Lovecraft aparece como Ghost Writer, tá? Eu acho que são contos inéditos aqui no Brasil também. E agora, com o Clark Ashton Smith. Então, o Clock Tower é a primeira editora trazendo coisas do CAS, como a gente chama, né? É o CAS, tá, pessoal? Então, confiram, porque assim que sair outras edições, outros exemplares, vocês não perdem, né? Vocês já fiquem de olho pra não perder, então, essa oportunidade. A qualidade é muito boa, tá, gente? Mas vamos lá, então. Eu separei vários livros aqui pra mostrar pra vocês, tá? Vamos devagar, vamos por partes. Vou dar só dois recadinhos aqui, tá? Me acompanhem nas redes sociais, gente. Eu tô postando lá no Instagram algumas impressões de livros, tá? Que eu venho lendo e que eu não estou trazendo pro YouTube, tá, gente? É que eu tô focando mais no fantástico, no suspense, no terror, tá? E aí, drama, essas coisas assim, mais light, eu estou deixando pra escrever, né? Postar, então, lá no Instagram. Já saiu lá do Fitzgerald a Suave à Noite. Essa edição muito bonita aqui. E também saiu esse livro estranhíssimo aqui, confuso, um pouco difícil, sim, de ler, tá, gente? Que é o Pedro Páramo, né? Edição muito bonitinha aqui, tá? Então, esses dois aqui estão lá no Instagram. Os livros e filmes da Bá, tá? Tudo que vocês querem encontrar aqui do canal da Bá, joga aí no Google. Os livros e filmes da Bá, tá bom? Vamos lá, então, gente. Vamos lá. Eu separei aqui os livros. Tem mais um aqui que eu quero mostrar pra vocês, mas vamos indo, então, aos pouquinhos. Quem foi o Caz, né, gente? O Clark Ashton Smith. Olha só. Ele nasceu em 1893, tá? E ele faleceu em 1961. Então, ele não é, né, tão antigo assim, né? Daqueles que estão muito lá pra trás. Não, ele tá um pouquinho mais perto de nós, assim, na linha do tempo, né? Mas ele faleceu, então, por a saúde fraca, né? Ele tava, assim, com a saúde um pouco debilitada, enfim, né? E faleceu com 68 anos. Ele não teve um grande sucesso também, tá? A gente em vida, assim. E nem depois da morte, como o Paul e o Lovecraft, por exemplo, né? Que são extremamente conhecidos hoje em dia, extremamente divulgados, né? Em filmes, em tudo que é mídia, né? Lovecraft até em jogos, né? Em game. O Clark não é tanto assim, tá? Ele teve uma vida até bem humilde. Trabalhou fazendo vários bicos, sabe, pessoal? E pra, né, juntar uma grana ali. Deixa eu arrumar minha lampinha aqui, gente. Pra ficar mais iluminadinho aqui pra vocês. Se escurecer um pouquinho, paciência, tá, gente? Acabou a bateria da minha lampinha, mas ainda tá funcionando. Vamos lá. Então, ele foi contista, poeta, escultor e pintor. Olha só que legal, gente. Que fenomenal, né? E ele junto com esse outro cara aqui, o Robert E. Howard, que cometeu suicídio e eu não sabia, tá? Que é o criador do Conan, mas conversamos numa outra oportunidade, quando eu li essa edição aqui, que tá muito bacana, juntamente com o E. Howard e com o Lovecraft, eles fizeram uma grande trinca na Wordtales, pessoal, que até vou ver se eu deixo umas imagens aqui dessa revista pra vocês. Então, eram os três ali que fizeram um certo, né, burburinho, né, publicando os seus livros, então, na Weird Tale. Bem bacana, tá, gente? Bem legal mesmo. Gostei. E aí, gente, aqui, então, nós vamos ter vários contos, que eu já vou mostrar um pouquinho a edição aqui pra vocês, sobre, gente, ele fala de tudo um pouco, grandes demônios, pequenos diabretes, os eruditos, né, estudados, monges, feiticeiros, histórias se passando mais numa era medieval, histórias se passando em outros mundos, assim, né, gente, é de tudo um pouco aqui, tá? Até o mais básico daquele cara comum e normal, estudioso, que vai pra uma casa assombrada, tá? Então, a gente vai ter de tudo um pouco aqui, tá muito bonito essa edição aqui. E o Clark, gente, ele tem, tipo, o Lovecraft, o carinha de bunda, tem o Necronomical, né? Ah, é aquele livro e tal, do árabe maluco e tal. E o Clark tem o livro de Eibon, que é a mesma coisa também, é um livro que contém, né, um grimório cheio de mistérios e feitiços e aquela coisa toda. Então, é muito bacana, gente, muito legal mesmo. Ele meio que criou todo mundo, assim, sabe, particular ali, e tem muita contribuição também pros mitos do Cthulhu. Então, ele fala que ele emprestou um pouquinho pro Lovecraft e também tomou emprestado um pouquinho do Lovecraft, porque, inclusive, tem um conto aqui dele que ele fala do Necronomical, realmente ele cita diretamente o Necronomical, tá? Então, eu vou anotar, eu vou mostrar aqui pra vocês a edição. Vários contos, tá, gente? A maioria, pra mim, foram muito bons. Tem um ou dois que eu achei mais ou menos, o resto foi bom e muito bom, tá? O que mais aqui? Aí tem uma introdução, né, gente? Bem bacana. Tem fotos. A carinha dele ali. O que mais? Eu quero mostrar aqui pra vocês a foto até da casa dele. Onde ele morou, onde ele estudou. E também, gente... Cadê? Tem ilustrações das cidades onde se passam os contos. E aqui também, gente, é tipo Lovecraft, aquelas... Aqueles nomes impronunciáveis, né? Aquelas cidades com nomes impronunciáveis. Então, aqui, ó. Essa daqui é hiperbórea. Até que essa daqui tá fácil pra falar, ó. Muito bacana. Então, é todo mundo, assim, que a gente entra, tá, gente? Um mundo bem peculiar. Muito legal. Tem histórias passadas, assim, na nossa geração, assim, né? No nosso século, né? Mas tem coisas, assim, que ele vai te jogar lá pra era medieval, gente. É muito interessante. Deixa eu ver mais coisas aqui pra mostrar pra vocês. Aqui vai ter um poema aqui no final, né? Nosso poeta. Ele ficou conhecido também como poeta do Weird, tá? O Lovecraft elogia muito a escrita dele. Ele tem uma escrita, assim, não tão rebuscada quanto a do Lovecraft, tá? Depois eu vou ler uns trechinhos pra vocês terem noção mais ou menos como é. Mas é um... é rebuscada também. Tem vários adjetivos, né? Alguns contos são mais diretos, tá? Mas outros parece bem estilo Lovecraft. Assim, com vários adjetivos, né? E advérbios. Então, aqui, gente, tem um guia com vários dos contos dele, a obra dele, com um ano, com um título original. Muito caprichada a edição. E aqui, gente, tem um glossário, então, né? Desses termos e essas palavras aí que a gente nunca ouviu falar, que ele usa bastante também. Então, a gente pode estar consultando aqui. Ele fala até do livro de Eibon aqui, né? O que que é? Que é do mago, de mesmo nome e tal. E aí, nós temos uma carta do Lovecraft de 1922, elogiando muito ele, né? E a partir de 1923, então, ele começou a escrever pra Weird Tales. E em 1922, ele e o Lovecraft começaram, então, a ser amigos, né? Se tornaram muito amigos através de missivas só, né, gente? Até a morte do Lovecraft ali em 1935, eu acho, 35 ou 37, tá? Se eu não me falho a memória. E aí, temos outra carta aqui, do outro ali que eu falei pra vocês. Do Robert e Howard, né? Tem outra carta dele aqui, escrevendo, então, dizendo que gostou e tal, né? Enfim, eles se tornaram, então, essa trinca, né? Viraram amigos e escreveram, então, pra Weird Tales, tá? E no final, aqui, tem os apoiadores do projeto, tá? Bem caprichado, uma folha super boa, amarela, tá, gente? E aqui no final, carinha dele ali, tá? Vamos lá, então, gente. Eu não vou falar de cada conto, porque esse vídeo não teria fim, né? Mas, então, assim, vocês já entenderam mais ou menos como é a vibe, né? Da dele aqui, das histórias, bem diferente, bem criativo. E, assim, a gente vai ter, por exemplo, um conto de um cara que, ele parece um Baudelaire da vida. Ele tá cheio das coisas mundanas, ele não sabe mais o que pode trazer prazer para a vida dele. Então, falando pra ele, ah, vai lá no tal cemitério que tem uma mulher lá, não sei o quê. E ele vai, existe a lenda da Lâmia, que a Lâmia é mais ou menos assim como se fosse uma vampira, tá, gente? A grosso modo, né? Então, ele vai pra esse cemitério e ele realmente encontra uma mulher lá, muito bonita, que passa as noites, então, conversando com ele, ele fica apaixonado por essa mulher. Até que ele quebra a cara, coitado. Depois, nós vamos ter um outro conto, gente, que eu achei muito bacana. Ai, gente, os monstros dele também, assim, aquelas coisas indescritíveis também, né? Tipo, cutula, assim, pra pior até. Então, nesse outro conto aqui, a gente vai ter um cara, né? Que tá numa livraria. E ele pega ali um livro e vê um demônio nesse livro, né? A figura de um demônio, gente, ele olha pro lado, não tá o demônio ali do lado dele. Não é nem demônio, gente, ele usa muito essa figura. É algo branco, meio sem forma, me lembra um verme, gente. Pela descrição, o que me vem na cabeça é um verme gigante, sabe? Mas meio que com braços, assim. Enfim, então ele olha pro lado, aquela criatura tá ali. E ele vai visitar um amigo dele e vê que o amigo dele tá fazendo desenhos, né? Pintando telas com essas mesmas figuras demoníacas. Gente, muito legal esse conto também, eu gostei bastante. Depois a gente vai ter um também de viagem no tempo, que daí é um monge, que esse é mais, assim, pra uma era bem medieval, assim, né? Um monge que ele tá fugindo com alguma coisa contra um feiticeiro, sabe? Se eu não me engano, uma prova, assim, que ele vai usar contra um feiticeiro, tá? E aí ele acaba voltando no tempo, gente. Ele entra numa taberna e... Taberna ou taverna? Gente, eu sempre me confundo. Enfim, me corrijam. E aí ele entra nesse local, ele volta no tempo, ele encontra uma mulher, ele se apaixona, ele sendo um monge. E aí ele tem que voltar pro momento presente, porque ele precisa cumprir com a missão dele, né? E ele volta, só que ele não volta na época errada, ele volta mais à frente ainda. Gente, muito legal esse conto também, eu gostei. E um outro que me lembrou muito do Álvares de Azevedo, que tá aqui, gente, que é o conto Demônios, que tem resenha aqui no canal, que é um dos melhores contos que eu já li. Inclusive, eu recomendo essa edição aqui da Darkside pra quem quer ler contos de terror nacional. Gente, que coletânea sensacional. Assim, ó, 90% dos contos que estão aqui, eu me apaixonei, tá? Eu acho que eu já falei desse livro aqui, mas eu não fiz resenha de todos. Eu acho que eu só fiz resenha de Demônios. Procurem aí. E por que que esse conto que tá aqui me lembrou? Porque é um cara que ele encontra um... Tipo uma pedra, assim, oval, uma pedra filosofal, alguma coisa assim. Eu não vou precisar pra vocês, porque são vários contos, né, gente? Então, não tem como eu falar tudo direitinho de cada um deles. E aí, ele olhando essa pedra, né, esse amuleto, ele vai voltando no tempo, gente. Mas voltando pra criação da Terra. Muito legal também, gente. E a escrita dele é muito bem ambientada, detalhada. Então, a gente realmente mergulha na história de verdade, né? Tem um outro conto aqui também, gente, que é um cara que ele vai atrás da noiva, né? Que ela foi raptada, alguma coisa assim. E ele ouve falar que ela foi parar numa ilha. E ele vai pra essa ilha, né, buscar o amor da vida dele. Só que chegando lá, gente, é uma ilha de um necromante. Então, é um feiticeiro também. E, gente, ele fica mantendo aquelas pessoas, várias pessoas como se fossem zumbis, assim. Gente, é muito bizarra também essa história, mas eu achei bem legal também. E aí, eu vou ver duas aqui pra me aprofundar um pouquinho mais pra vocês, que eu achei maravilhosas as duas histórias. Que uma delas é A Prole Inominável. Olha só os títulos, né? Bem tipo do Lovecraft também, ó. Tem A Prole Inominável, O Retorno do Feiticeiro, a gente vai conversar sobre esse também. O Bom Sátila, tá? A Porta para Saturno, ele tem essa coisa de terror cósmico também, bem forte, tá, pessoal? A Besta de Averwagne, não sei pronunciar isso aqui, mas esse daqui tá, acho que é em francês até, pessoal. Era pra ser mais ou menos isso. O Colosso de Ilurne, esse daqui também é meio que impronunciável, né? Tipo, carinha de bunda. Mortila e as Abominações de Yondo. Tem outros contos aqui, mas aí é com um título mais normal, tipo A Volta do Verme Branco, ó, que eu falei pra vocês que parece um verme branco. Ai, gente! Mas tem várias outras criaturas aqui, gente, descritas de infinitas outras formas. Mas vamos lá então pro... pra Prole Inominável. Como é que é esse daqui? É um rapaz, né, que ele tá indo assim de motocicleta, né, pra umas paragens assim mais afaçadas, né, de Londres. E ele acaba parando então pra passar a noite na casa de um homem que era amigo do pai dele. Né, e ele, né, bate lá, tudo, o mordomo atende, né, reconhece ele e tal. E chama então o senhor da casa, o anfitrião, que tá bem assim com aspecto bem debilitado. Mas convida ele pra passar a noite ali e tudo, né. E aí ele lembra que o pai dele contou uma história de que a mulher desse anfitrião, ela tinha meio que uns colapsos, assim, e ficava como se em estado de morta, mas, né, logo voltava, né, gente. Tinha uns ataques ali, catalepsia, né, enfim. E aí teve num desses ataques e ela não voltou. Ela realmente, né, morreu. Tava ali toda rígida, né, aquele rigor mortis, né, enfim. E aí, claro, levaram o corpo pra cripta da família, né, numa colina. Toda aquela descrição maravilhosa, né, gente. Então, ele lembra dessa história e de que depois ouviram um grito na noite e foram na cripta e encontraram a mulher do anfitrião sentada na sepultura, gente. Que loucura. E ela diz que só se lembra de algo branco, grande, volumoso, assim, muito próximo dela, né. E ela meio que em estado de choque. Mas, enfim, a mulher tava viva, não se sabe como levaram pra casa. E aí ela ficou num estado febril, né, vários meses. E depois desse episódio, né, nove meses depois, ela dá à luz. Agora, de quem? Eu não sei, né, gente. Isso não tá aqui no conto. Então, ela dá à luz ao monstro, pessoal. E aí, no parto, ela não resiste e ela falece. E aí, aqui, a gente tem aquela história bem clássica, né, da mansão, né, já meio decreta, que mantém uma criatura, né, no calabouço. É bem assim, tem vários filmes, assim, né, gente. Inclusive com o Vincent Price. Então, com o Christopher Lee também. Então, essa história é assim, né, ele se lembra, então, dessa mulher, né, dessa história da mulher do anfitrião. Tá, e ele passa a noite lá, enfim. Só que ele começa a ouvir uns barulhos de arranhões, né, e meio que um grito, assim. E o mordomo passa com uma panela com um cheiro muito ruim de carne estragada. E até que, no meio da madrugada, gente, o anfitrião morre. O dono da casa morre, gente. Bate as botas. E aí, o mordomo, apavorado, né, chama ali o nosso personagem, né, o Henry, e fala pra ele, meu Deus, o patrão morreu, tá morto. E aí, pede pra que o Henry passe a noite ali. Porque o mordomo não quer ficar sozinho de jeito nenhum. Tá com medo, tá apavorado. E aí, eu paro, né, de contar a história por aqui, né, nós vamos aí pra um outro conto. Que esse daqui, gente, é o Retorno do Feiticeiro. É um conto que tem uma adaptação pra aquela série fenomenal, que é do Rod Serling também, né, gente, que é o criador do Além da Imaginação, que essa outra série é a Galeria do Terror. Quem não lembra de Galeria do Terror? Gente, eu adoro essa série. Então, eu assisti até essa noite, né, esse episódio baseado nesse conto aqui. Eu acho que foi a terceira ou quarta vez que eu assisto aquele episódio da série, né, tá na terceira temporada com o mesmo título, Retorno do Feiticeiro, que é com Vincent Price também, tá? E aí, essa história é de um rapaz que ele é contratado pra trabalhar num casarão também, porque ele fala árabe, né, ele entende, ele traduz e tal. E aí, o dono da casa, né, fala que precisa que ele more lá pra traduzir uns livros antigos, né, os Grimórios e é o Necronômico. E aí, ele tá lá traduzindo e tudo e ele também começa a ouvir uns barulhos muito estranhos no meio da madrugada, como se algo estivesse rastejando. Gente do céu! Até que ele vê uma mão passando, gente. e outros pedaços do corpo. E esse cara que contratou ele pra trabalhar lá tinha um irmão gêmeo e esse irmão gêmeo foi esquartejado. Gente, eu paro também por aqui, é um conto sensacional, tá? Esses dois aqui são mais focados no real, se é que se pode dizer uma coisa dessas, porque é mais assim nos tempos atuais, né? Claro, não atuais, né, gente? mas de agora, né, de alguns décadas atrás, cem anos atrás, né, século XIX, né, mais ou menos por aí, então, né, já são homens bem civilizados, com estudos, aquela coisa toda, não são os contos tipo que vai lá pra era medieval dos monges e feiticeiros, tá? É bem sortida, então, essa coletânea, eu achei bem legal e eu vou ler aqui uns trechinhos, então, pra vocês terem ideia mais ou menos de como é a escrita dele, enfim, né? E aí, aqui no comecinho, eu vou ler antes pra vocês aqui que o o Ray Bradbury falou sobre o Clark, olha só, o Bradbury que é o pai da ficção científica, né, gente? O criador aí das crônicas marcianas, então, ele diz assim sobre a obra do Clark, preencheu a minha mente com mundos incríveis, cidades de belezas impossíveis e criaturas ainda mais fantásticas dentro destes mundos e cidades. Dê um passo dentro de suas histórias e você mergulha em cor, sabor, som e textura por meio da linguagem e é bem isso mesmo, gente, muito legal, muito bacana mesmo. E aí, o que mais que eu separei aqui? o início do conto da prole inominável, lá da mulher que apareceu grávida, tá? Começa assim, olha como esse início é bem rebuscado, tipo, né, a lá carinha de bunda. Olha só, acredito que seja de certa maneira uma coisa fortunada que a história que passo a relatar permaneça tão relegada a sombras indeterminadas, sugestões mal formadas e inferências proibidas. De outra maneira, não poderia ser escrita pela mão ou lida pelo olho humano. Minha parte mínima no drama horrendo se limitou ao ato derradeiro e para mim as cenas anteriores foram somente uma lenda distante e pavorosa. E aí segue, tá, gente? Eu tinha marcado mais, mas aí vocês já têm uma noçãozinha de como ele dá uma puxadinha na escrita também, né? Mas não são todos assim, tá? Tem alguns que são mais diretos. E aí, gente, eu vou falar pra vocês aqui daí já do retorno do feiticeiro na hora que o nosso jovem lá, tradutor do árabe tá vendo a mão passar. Gente, olha só. Ele tá, né, numa sala dentro de casa e ele se depara com esse tipo de coisa. Era uma mão humana amputada junto ao pulso, uma mão açuda e azulada como de um cadáver sepultado a uma semana, com musgo de jardim entre os dedos e debaixo das longas unhas. A coisa maldita se movimentara, recuara um pouco para me evitar e se arrastava pelo corredor algo como um caranguejo. Seguindo-a com o meu olhar, vi que havia outras coisas além dela. Uma em que reconheci um pé de homem e outra um antebraço. Não ousei olhar para o resto. Todas se movimentavam devagar, afastando-se em uma procissão de carniça. E não sei descrever de que maneira se moviam. Sua vitalidade individual era horrível além de suportável. Gente, então, o Clark é muito mais gordo que o Lovecraft. Nesse sentido, o Lovecraft é muito mais contido, né? Ele deixa o terror subentendido. muitas vezes os contos do Lovecraft terminam assim meio que de uma forma não digo abrupta, mas sem uma resposta, né? Às vezes simplesmente dá para o nada, né? O final da história. Mas o Clark não, ele é bem direto, assim, ele fala mesmo o que está rolando ali e ele descreve muito bem esses demônios e essas cenas, tá, gente? Eu ainda não li o E. Howard, mas esse daqui eu sei que é mais focado assim como eles chamam as histórias de espadas e feiticeiros, né? Eu acho que é uma coisa bem mais assim para fantasia, então, né? Mas enfim, logo eu trago resenha para vocês, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado, ficou um um videozão bem grande, mas é uma coletânea de contos, né, gente? Não tem como não ficar um vídeo um pouquinho maior, tá? Confiram, então, vou deixar no link aqui de descrição de vídeo, confiram o site, da Coactal, eu espero que vocês façam boas compras lá, porque é um material de excelente qualidade, tá? E são contos, histórias, assim, ímpar, tá bom, gente? Nos vemos no próximo vídeo.